Música Mãe, eu estou no Pacífico Sul desde o dia 5 desse mês Estou combatendo A senhora sabe o que quer dizer isso? Não A senhora nunca vai imaginar, mãe A revolução que nós fizemos aí é um brinquedo perto de tudo que temos passado por aqui Música Estamos nas ilhas Bataan e há três dias atacamos um comboio japonês que navegava ao lado da Nova Zelândia Os caças japoneses foram repelidos e derrubamos seis deles ali, na Batata Tomamos dois aeródromos e vamos avançar agora nas bases nipônicas Estou no elemento lutando Tomamos duas ilhas em dois dias Foi uma chuva de balas bombas gritos durante horas seguidas, mãe Se a senhora me visse, diria Eu Mãe desse demônio A senhora não me reconheceria, mãe Tudo no meio da fumaça e do horror Os japoneses recuam cada vez mais Dias atrás os inimigos receberam reforços e temos combatido uma passagem estreita da cordilheira E é importante a conquista por causa do porto que tem aqui Nós vencemos sempre E o nosso lema é esse Combater pra vencer Eu não sei quando vai dar pra escrever de novo, mãe Esse agosto tem sido o mês mais longo da minha vida Eu nem sei se a senhora vai receber essa carta Mas Se por acaso der E a senhora lembre-se, mãe Que eu luto pelo ideal que eu sempre desejei E depois dessa guerra o mundo vai mudar Sempre pra melhor Muita coisa vai cair Mas a nossa ideia ficará de pé Felicidade e um beijo a todos Alfredo Oh, meu filho Pelo menos você Você é feliz Está fazendo o que sempre quis fazer Lutando por um mundo melhor Ai, que Deus te proteja Muito Muito Boas notícias, mamãe E o filho, como é que foi de viagem? Você foi à casa da sua irmã? Como é que está a Silvinha? Estão todos ótimos Todos morrendo de saudade da senhora Ah, que bom Porque eu também sinto saudades deles Eu só não quero é voltar pra lá, Julinho Sabe, é por causa do Felício, meu filho Ele não Ele não se sente bem com a minha presença lá Ele tem razão Eu fui contra ele E ele é um bom homem Só que Não tem sorte na vida Então eu me sinto um estorvo, meu filho E a carta do Alfredo Boas notícias? Olha, Julinho Eu não sei Eu não entendo como é que uma pessoa Possa sentir-se bem Estando numa guerra Agora Não importa se eu fico preocupada Se meu filho diz que está feliz Eu aceito isso Que bom, né, mamãe? Julinho Eu queria falar com você Ah, mamãe A janta já vai ser servida Não é melhor nós conversarmos depois? Meu filho Essa casa funciona tão bem Sem nós dois Na hora do jantar Alguém virá nos avisar Não foi você que me ensinou isso? Foi Senta aqui, meu filho Julinho Eu sei que eu estou atrapalhando Aqui na sua casa Que isso, mamãe? Não, deixa a mãe falar, meu filho Eu sei Nem a sua mulher Nem a sua sogra Gostam muito de mim E eu até não posso culpá-las Porque Às vezes eu sou Meio ranzinza mesmo Chego até a ser meio implicante Provoco um pouco as coisas Mas Meu filho Agora Você estando lá em São Paulo Eu pensei muito É preferível Eu me ajeitar Eu me acomodar aqui Do que eu ficar na casa da Isabel Lá Eu dou muito mais trabalho Atrapalho muito mais Eu também pensei Que talvez eu pudesse voltar Para Itapetnina Mas eu não me acostumo, Julinho Então eu Eu queria pedir desculpas a você Queria que você conversasse Com a dona Carine Com a Maria Laura E explicasse para elas Que eu vou ficar aqui Mas é só até o tempo da guerra acabar E o Alfredo voltar Porque assim eu fico Com o seu irmão voltar Eu vou morar com ele E aí as coisas todas se acertam Hein? O que você acha? Não é melhor? Já vai sair, né, Tavinho? A casa lhe fede Orga, Orga Que feia Implicante Que você me saiu Santa Carmelina Do menino Jesus É preciso ter um saco De filó Para aguentar Não é rimão disso Deixa o menino Deixa, pai Deixa, pode deixar Mamãe só fala Morder que é bom Não morde Mas se lá a gente Falar com sua mãe Tá pensando que sua mãe É cachorro, seu sem vergonha Orga Você não vê que ele só Tá brincando É o jeito dele O jeito dele O jeito dele Pega o chinelo Já mostra o jeito dele Pode deixar Pode deixar Eu volto logo Não sabe que é nervosa Eu volto logo Isso, meu filho Vá, vá se divertir Que depois você casa E acabou-se O que era doce Quem comeu a regalô-se Por isso que esse menino É o que é Saiu do chifre furado Igual o pai Sabe, mãe A senhora é a mãe Mais bonita que tem Na redondeza O pessoal até comenta Hum, dona Orga Imagina Tão moça Nem parece mãe do Tavinho Aquele rapagão Vai lá, meu sabão Vai, Tavinho Não pense que eu caia Nessa conversa mole Não, viu Vai Mas se a Candia Colucci Vier me dizer que viu você Lá pros lados do cemitério Você vai ver o que te acontece, hein Orga Orga Eu não quero que você fale Desse jeito que eu tava vindo Eu não quero Ele é moço Tem que se divertir Homem é homem Assim mesmo Não tem jeito Eu não quero esse menino Amarrado na barra da saia da mãe Feito um lariquinhas Deus o livre Guarde teu filho Como os filhos de alguns aí Que só anda com as moças Na hora do fute E serve de chacota Pra cidade inteira Pelo amor de Deus Pois sim Então você vai ver O que que ele vai sair Um desmiolado Igual o Alfredo da Lula É sim, meu filho Vai ser por pouco tempo Porque esta guerra Vai ter que acabar, Jolinho E se Deus quiser Não vai acontecer nada Com o Alfredo Olha, meu filho Quando esta carta chegou Eu tive tanto medo De abri-la Achando que podia ter Uma notícia ruim Mas agora Depois que eu li a carta Eu estou tão aliviada Claro, eu continuo preocupada Com medo que alguma coisa aconteça Mas pelo menos Eu fiquei sabendo Que o meu filho está vivo Ele está bem Ele pensou em mim Ele está feliz Que bom, né, mamãe? É, meu filho E você, Julinho Você também é feliz? Não Que pergunta Graças a Deus Tudo resolvido Aqui está a passagem E o Julinho Vai estar lá em cima Conversando com ela Eu não acredito Quando é que ela vai? Daqui uns dois ou três dias E de avião A passagem é só de ida Não é? Claro Eu só espero Que ele não fique Com peninha da mamãe Como das outras vezes Acho que não Dessa vez Eu dei um ultimato nele E a senhora sabe O Julinho reclama Reclama Mas acaba sempre fazendo Tudo o que eu quero Seu pai esteve conversando Comigo há pouco Ele acha que nós fazemos Muito mal Em tratar a dona Lola Desse jeito Disse que é pra eu Me colocar na posição dela Eu no lugar dela Já teria saído dessa casa Há muito tempo Eu também Não aguentava Mais nem a metade Ele disse que nós Não temos caridade Eu tentei explicar Que a casa é nossa E que é ela Que tem que se adaptar aqui E não o contrário Você sabe Eu fico até Com um pouco de pena Mas continuo achando Que eu tenho toda a razão Mas é claro Ela ainda vai acabar Criando um caso Entre nós e o Julinho Que isso? Ainda bem que tudo acabou Agora na hora do jantar Ela recebe a passagem De presente E pronto Eu acho até Que ela vai ficar contente Coitada Nunca viajou De avião na vida O pessoal Ou foi Que Hilfe Que deixe Ou foi Que Não se preocupe. A gente vai dar um jeito. Ai. Ai, Temei, se eu tinha certeza que você ia concordar. Eu nunca me enganei com você, meu bem. Está bem. Mas agora vamos dormir, porque amanhã cedo eu quero falar com o Abreu. Sabe que eu nunca entendi quem é esse Abreu? É um amigo. Os crimes que acontecem, ele fica sabendo, ele encaminha pra mim. É um investigador, sabe como é. E a maioria dos casos passa pela mão dele. E ele trabalha pra você a troca do quê? Uma comissão, claro. Ou você acha que ele é apaixonado por mim, assim como você. Mas que convencido. Quem foi que disse que eu sou tão apaixonada assim por você? Olha, está aí uma coisa que eu não desconfio, sabia? Eu tenho certeza que você gosta de mim, assim como eu te amo. O remédio da Silvinha, essa bronquite no marco dessa menina. Responde pra sua mãe, meu filho, o que é que custa? Claro que eu sou feliz, minha mãe. Julinho, um filho nasce e a gente cuida, a gente cria aquele filho tão de perto. Então, filho é uma coisa que a gente conhece muito bem. A gente conhece cada movimento, cada marca no rosto. A gente sabe quando o filho está doente, quando o filho não está bem, quando está desanimado e quando ele está feliz. Então, por que a senhora me perguntou? Porque eu sou sua mãe, meu filho. E eu acho que eu posso lhe aconselhar, eu acho que eu posso lhe ajudar. Julinho, eu vivo aqui nesta casa com você e eu sei como é viver nesta casa. E você não está agindo certo, meu filho. Está certo que você não tinha dinheiro, que tudo que você tem hoje você deve ao seu Assad. Agora, isto não dá direito a eles de tratar em você como um inferior, porque você não é meu filho. Se hoje eles estão numa boa situação financeira, eles devem muito a você, ao seu trabalho e ao trabalho do seu pai também. E tem outra coisa, Julinho. Quem manda na casa é o homem, é ele quem decide. Meu filho, você vai ter que lutar se você quiser ter alguma coisa sua. Senão você vai ser sempre um empregadinho deles. Ó, Izeca, eu me lembro muito bem daquele tempo, viu? Porque a Lola não queria o casamento, mas nem morta. Eu acho que ela estava errada. Então os dois se davam muito bem. É verdade que agora eles estão passando por uma série de problemas financeiros, né? Mas eles se dão tão bem que dá até gosto ver. Zeca, será que você fazia um favor pra mim? Favor, Tia Candor? Claro. É só pedir. Será que a gente não podia construir um quartinho aí no fundo do quintal? Ó, e quartinho pra quê, Tia Candor? A senhora não gosta de morar aqui dentro com a gente? Não é isso mesmo, é que eu tô muito preocupada com a Lola, né? Porque você vê aqui, não tem mais nenhum lugar, né? Então eu acho que, mesmo morando no Rio, ela não tá bem. Porque ela não escreveu mais nada. Não precisa de quartinho nenhum, Tia Candor. A Lola, quando quiser ir pra cá, pode vir que a casa tá às ordens. Mas ela não vem. Você sabe, ela não vem. Você lembra quando ela vendeu a casa, vieram pra cá? Ela tava louca pra ir embora, porque disse que tava atrapalhando? Não. Se ela não vem, é porque ela não quer. Desacostumou de morar em cidade do interior, não podemos fazer nada. Ó, amor. Obrigado. A gente não comentou nada depois do almoço, mas eu acho que correu tudo bem, né? Eu acho que sim. O que é que você achou da moça? Já não me mandou, né? Hum. Mas isso não me surpreende. Isso parece que é maldição da minha família, sabe, Clotilde? Todos nós, os homens da minha família, acabamos nos casando com mulheres que adoram mandar na gente. Ameida, você dobra essa língua, viu? Você dobra essa língua porque eu nunca mandei em você. Mas gosta de... Eu sei que você gosta de, pelo menos, controlar as coisas assim por trás, né? Não, mas veja bem, eu não acho ruim, não. Eu até que gosto disso. Eu gosto disso. Agora, por exemplo, você acha que eu não sei no que você está pensando? No quê? Na Lola. Toda vez que você fica assim, meio macambúzia, pode apostar. A Clotilde está pensando na irmã Lola. É verdade. É que eu estou com remorso aqui dentro. Eu sei que a minha irmã não está bem lá no Rio de Janeiro. Eu sinto isso. Ela tenta disfarçar nas cartas, Almeida. Mas eu sinto aqui dentro que ela não está bem. Sua irmã. Eu sei ler nas entrelinhas que ela não está bem. É. Bom, Clotilde, eu... Por mim, eu gostaria muito que a sua irmã viesse ficar aqui conosco. Isso só me daria alegria. Você sabe. Mas nós não temos um quarto a mais, não temos conforto. Ela teria que ficar dormindo no mesmo quarto com a nossa filha, com a Tereza. E se depois que o Roberto casar, ela podia vir, né? Claro, como eu disse a você, só vai me dar alegria. Mas esse casamento vai demorar muito ainda, Clotilde. Não sei, nossa. Eles estão entusiasmados. Eu não comentei com você, mas logo depois do almoço, o meu filho veio falar comigo, assim, meio querendo conversar. Eu senti ele um pouco inseguro, cheio de dúvidas. É, é. Ele acabou dizendo que se achava um pouco jovem demais para se amarrar. Todo homem é assim. Vai chegando perto da hora de se enforcar, fica todo apavorado. Não, não. Eu senti que ele estava sendo sincero, Clotilde. Casamento dá medo mesmo, viu? É, é sério, sim. Olha, eu como pai já não dei um bom exemplo, né? Custei muito até acertar. Depois acertou, não acertou? Ah, e como acertou? Graças a Deus. Meu filho, você entendeu o que eu disse, não entendeu? Eu não quero semear discórdia na sua casa. Eu só não quero que você se sinta inferior só porque não teve um pai rico. Eu sei, mamãe. Eu entendi o que a senhora quis dizer. Olha, Julinho, dinheiro, riqueza, nada disso interessa, meu filho. O que interessa é a gente ser feliz. Se a finalidade da sua vida for o dinheiro, aí o dinheiro pode ser importante. Agora, meu filho, se mesmo tendo dinheiro, você não consegue ser feliz, ah, meu filho, você vai ter que buscar a sua felicidade. Senão, você nunca vai ficar em paz com você mesma. Desculpe, seu Julinho, mas o jantar já está na mesa. Nós já vamos, Tereza. Obrigado. Sim. Meu filho, desculpa se eu me meto na sua vida. Mas é que você é o meu filho e eu só quero o seu bem. Vamos jantar. Ai, mas que demora. Eu estou morta de fome. Chamou? Eles já vêm. E você conseguiu ouvir se o Julinho disse para a dona Lula que ela vai embora? Não sei. Não deu para perceber nada. Não sei. Podemos ir. O jantar está sendo servido. Ai, finalmente. Obrigada, minha filha. Ah, ainda bem. Pensei que não viessem nunca. Nós estávamos morrendo de fome. O que é isso? Estou sem meus óculos, não consigo ler direito. É uma passagem de avião de ida para São Paulo, dona Lula. Olá, Julinho. Nós achamos que a senhora estava morrendo de saudade da sua netinha, dona Lula. Então, eu e o Julinho tivemos a ideia de fazer a senhora voltar para lá. Chega, Maria Laura. Foi uma ótima ideia, porque eu estava mesmo com vontade de voltar para São Paulo, ainda mais de avião. Imagine só. Eu nunca andei de avião. Tereza, você foi muito atencioso, meu filho. Com licença. Tereza, você pode começar a servir. Sim, senhora. Tem pena de mim, ouve só meus aes, eu não posso mais, tem pena de mim. Quando o dia está bonito, ainda as lentes se distraem, mas que triste, de repente, quando o véu da noite vai... A mamãe já vem. Ontem ela não estava se sentindo muito meia, mas ela já está descendo. Até que enfim, o Jorge já estava achando que era uma invenção minha. Como ela está? Você vai ver. Ela está lúcida. Lúcida até demais. Como eu sou? Belíssima. É meia va. Não, não é. Não. Não. Não, não. Não, não. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Às vezes as palavras se perdem, mas eu estou bem, na medida do possível. A senhora tem ido ao médico? Tem esse cuidado? Tudo o que a medicina mais moderna tem a oferecer. Eu estou um pouco sem jeito. Todo esse tempo eu... Eu escrevi para a Justina. Eu pensei que a senhora ainda estava zangada comigo. Adelaide... Nós já perdemos muito tempo na vida. Não podemos mais fazer isso. Eu não tenho nada a te perdoar. Mãe... Sou eu quem deve pedir perdão. Você tinha razão, eu... Eu não fui uma boa mãe para você. Eu errei... Ao criar você fora do país... Eu... Eu errei eu esconder a verdade. Mas acredite. A intenção era boa. Mãe, vamos... Vamos deixar essas coisas do passado para trás. Elas... Elas não importam mais. Importam, sim. Para... Não cometermos os mesmos erros novamente. Minha filha... Eu te peço perdão. Eu preciso, mamãe. Precisa. Antes que seja tarde demais... As coisas têm que ser ditas. Eu... Eu esperei... Dez anos... Para te dizer isso. Adelaide... Me perdoa. Eu... Eu é que peço perdão, mãe. Eu paguei... Você pense... Eu nunca Honorar, mãe. É verdade, todos nós esperamos. E, Gino, será que a mamãe vai ter condições de participar do lançamento do meu livro? Com certeza, claro. Aliás, foi por isso que resolvemos fazer a festa aqui mesmo, em casa. E isto sem falar na exposição. Nossa, eu me esqueci de contar para Adelaide. Será que ela vai se assustar quando descobrir que eu também cometo as minhas pinturas? Mas são todas tão bonitas, Justinor. Coisas de amadora. Eu acho que nem vou mostrá-las. A senhora vai mostrá-las sim. E você vai ver o sucesso que elas vão fazer. Eu espero. O que será que os críticos vão dizer? Aquela louca nunca devia ter saído do hospício. Você nunca foi louca, Justina. Você... Você foi apenas um pouco perturbada. E que luta para eu me recuperar, não é, Gino? Você se lembra? Você esteve o tempo todo do meu lado. Agora isso já não importa mais. Vamos pensar só no futuro, não é? Como é mesmo o que eles dizem. Vamos viver o dia de hoje. Um dia de cada vez. É isso. É isso que nós vamos fazer. Então se você quer que eu pegue, vocês não conseguirem. É isso que isso, não conseguiremos. Para ir. É isso que não conseguirem. Entra-la eu nemrompeu. Tem aquele frente de outra vez que Alexos inteira agora... Tem um... Tem que eu... Tem um... Tem que eu vou me levar. Tem que eu lempear isso. Tem um... Tem que eu nets muito. Tem que eu ver a chance de pegar aqui. Tem que eu vou ver. Amém. Amém.